E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de blocos no canal. É, galerinha, incrivelmente uma atualização sensacional que eu vou estar falando sobre essa atualização. Vou simplesmente aqui rapidamente pegar a fruta aqui, né? Porque aconteceu nova atualização com novas frutas e também com novos códigos que eu vou estar falando pra vocês. Sim, gente, a fruta Kitsune apareceu aí, já está na loja. Já vamos aqui mostrar pra vocês essa fruta incrível. Deixa eu ver, eu preguei a fruta barreira, não é aquelas coisas que de nossa senhora, que fruta top. Mas tentei, né gente? E em duas e duas horas você pode pegar essa fruta aqui, ou comprar a fruta, tá vendo? Interagir, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, fruta aleatória, ok. Ó, tá vendo? Em duas e duas horas você pode comprar uma fruta e pode escolher as melhores frutas, beleza? Se vocês acham que eu devo mudar de fruta, comentem nos comentários, porque eu estou com essa fruta aqui, ó. Essa respiração do dragão, beleza? Então vamos clicar aqui, sem mais uma lação vamos falar sobre essa fruta. Vamos clicar aqui, ó, tá vendo o código, tá vendo aqui, ó, menu, tá vendo aqui loja, tá vendo aqui a fruta Kitsune. Essa fruta é 4 mil robux, você deixa comprar este produto para você ou para um amigo. Então gente, eu vou sortear. Então eu vou, daqui a pouco, vou explicar para vocês se, é, como vocês ganhar essa fruta Kitsune. Então já vamos comentar, vamos deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para me estar sorteando. No próximo vídeo de Blocks Fruits eu vou estar sorteando aí para vocês e dando, doando a fruta. Dando, né? Porque é sorteio, então é para quem tem sorte. Essa fruta aí, beleza? Então vamos lá, gente. Sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos falar sobre essa atualização. Então, essa atualização do Kitsune, né? Adicionado, é, uma nova fruta mítica Kitsune. Adicionado um novo evento marítimo. Sim, galera, um novo evento marítimo. Um novo evento, é, que vai ajudar vocês demais. Descubra um santuário mítico, brilhante, que quando ativado invoca uma cativante lua. Azul sobre mais, culo, né? Também, é, colete azul embrex durante o evento Blue e Moon. E troques por recompensas aí. Recompensas, é, por exemplo, vamos lá. É, exclusivas, né? Adicionado uma nova arma, Fox Lamp. Então, eu tenho uma nova arma, Fox Lamp, agora. Então, adicionado dois novos acessórios, é, tipo, máscara Kitsune e fita Kitsune. É, Kitsune. Adicionado uma nova cor de aura. Adicionado um novo título. Mini atualizações de barcos. Cois de impulso de jogadores no barco. Adicionado, atualizado a barra de saúde dos navios. Adicionado diversões de correção de bugs, né? É, diversas correções de bugs. É, é, também apenas novos servidores. NPC, Rei da Morte, Removido. Que, no caso, atualizo esse aí. Foi lá pra meia-noite, por exemplo. Adicionado o Rei da Morte, Removido do Mar. Um mais dois. Fala com ele que era lá seus personagens e servidores antigos. Evento de Halloween desativado. Então, no caso, já está suspenso. Claro, com certeza foi em outubro. Também, é, corrigido o diálogo travado. Ao correr, ao oferecer um sacrifício santuário. Quais são aplicações de barcos, habilidades de mira, transformações de Kitsune. Agora, leva mais tempo para ser drenado. Reduzir ligeiramente o dano em Z, não transformado. De ligamentos para que problemas acima sejam corrigidos. Apenas novos servidores corrigidos. Derek's Wackney de C. Quebrado seu personagem. Mais buff diversos aplicados ao Kitsune. Então, foi isso. Nessa grande atualização. Vamos trazer todos os códigos agora. Gente, antes... Na hora que eu colocar o código, vou explicar para vocês. Coloca esses códigos aqui. E vou explicar para vocês como ganhar o Kitsune de 4.000 Robux. Beleza? Esse código aqui, gente. Neutrol. Ele falou que certamente hoje vai trazer mais código. Neutrol. Vai dar 20 minutos, duas vezes mais XP. Clico Neutrol. 20 minutos, duas vezes mais XP. Beleza? Então, usou Neutrol. Vou trazer os outros. Mas antes, gente. Para você ganhar essa fruta aqui. Kitsune aqui da loja. Porque tem o comendo doado de presente. É simples. Coloca o seu link. Hashtag. E o seu link. Coloca a hashtag. Eu quero. E o seu link do Roblox. E aí, eu vou estar sorteando em um site específico. Para quem ganhar. Então, hashtag. O seu link do Roblox. Lembrando. Se bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Eu vou estar trazendo mais vídeos de sorteio. Então, hashtag. Eu quero. E o seu link do Roblox. Do Roblox. Beleza? Colocar Neutrol. Ganha duas vezes mais de 20 minutos. Então, hashtag. Seu link do Roblox. No próximo vídeo. Eu vou estar trazendo aí. Quem ganhou. Aí. E vou estar explicando direitinho. Como é que participar do próximo sorteio. Então, hashtag. O seu link do Roblox. Hashtag. Eu quero. Seu link do Roblox. Usar o código Neutrol. Vamos mais um. O código que eu vou passar para vocês agora. É simplesmente aqui. Usa aí o código. Kit. Underline. Reset. Vai resetar seu status. Com certeza, né? Vai resetar seu status. Kit. Underline. Reset. Vamos mais um código. Vamos mais um código aí para vocês. Coloca o código. Sub2. Oficial. Nubie. Sub2. Oficial. Nubie. Esse praticamente são os códigos que vocês que vão te ajudar demais, né? Aí está a vocês aqui, ó. A fruta barreira. Deixa eu ver se essa fruta é boa. Não sei se é boa, né? A fruta barreira. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Vamos tirar aqui. Vamos. É. Impulso drag. Que. Deixa eu. Aqui, gente. Tem vários mundos que eu tenho que farmar ainda. Estou com leve 2.450. Mas isso. Não quer dizer nada. Ainda eu tenho que farmar a maestria. Farmar a explosão de maestria. No caso, só está 109, né? É. Farmar muito mesmo. Socorro, Max Drummond. Aí. Aí. E claro. Com certeza. Uhul. Aqui, dá para esconder ou não, né? Essa fruta é boa, gente. Essa fruta é realmente muito boa. Mas como eu disse. Eu tenho que farmar muito para a próxima. Para ficar forte. O level máximo é 2.550. Vamos clicar aqui em itens. Vamos. Não. Em loja. Está vendo a fruta kitsune? Tem more fruits, né? Para você. A kitsune aqui. Essa fruta aqui. Vou tirar só uma print aqui. Vou tirar só uma print aqui. Porque essa fruta kitsune aqui. É muito boa. Essa aqui é 400 e o bugs. E também tem agora a lumpy, né, gente? Aqui. Olha, meu Deus. Eu não tenho nenhuma. Nenhuma game impede desse jogo. Meu Deus do céu. Roblox Prime. Benefício do jogo. 20% de desconto no primeiro vendedor do Blox Foot. 10% de bônus e ganhador de experiência. 10% de... Que é isso? Apareceu gente aqui. Socorro. Ou é lá. Na ban... Vamos lá, Max. Então, gente. Fiquem ligados nesse atualização. Porque essa atualização veio muito top. Tem muitos players jogando aqui. Bora. Raid Magma. Eu pago. Alguém quer casa sem a briste? Eu bora. Trade much much. Deixa eu ver aqui. Se aqui eu consigo fazer alguma coisa com a letra. Deixa eu ver aqui. Aqui para você. Ó, ó, ó. O cara é fortinho, hein, mano? Fortinho o quê? Ó, ó. É N mínimo. Unidade Psicual. A tática. É. Deixa eu ver aqui. Vamos encostar. Nem acerta, mano. Porque eu acho que o personagem tem muito damage. Ativado a aura. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo detonar alguém. Ó, tripulação. O cara é muito forte, mano. O jogador morreu a 100 menos possível atacá-lo. É o Z4 que é... Tchum. Você quer que eu entrei? É socorro. Você morreu recentemente, mano. Você quer brigar o quê? Você quer o quê, hein? É... Ah, agora entendi que eu tava com essa fruta aqui, ó. F. Marcos, essa fruta é boa? É. Que a fruta é sombra, rebelião de sombria. Só que eu preciso fazer a maestria, né? Ó, ó. Isso aqui acaba de voar. Ah, socorro. Eu não quero morrer. Mas é isso, gente. Pra você, deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra mais vídeo de... É... Blocks Fruit no canal, né, gente? Hoje vai ter inteiramente com as quatro. Uns quatro vídeo aqui. Uns quatro vídeo aí pra gente. Uns quatro a cinco vídeos, beleza? Então é isso. Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E valeu, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí